E aí você que está ligado na TV Paraíba Educa, tudo bem com você? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, ao longo dessa semana a gente vai receber aqui no nosso programa alguns estudantes da Rede Estadual de Ensino que foram aprovados em primeiro lugar em diversas universidades públicas espalhadas pelo Brasil. E hoje o nosso papo vai ser com a Ana Paula, que vai contar um pouquinho sobre como é que foi a preparação dela e, claro, quais foram as estratégias que ela aplicou aí durante a realização da prova. Então não sai daí que o nosso papo está super legal. Ana, muito prazer em te receber aqui do nosso programa para falar um pouquinho sobre esse seu resultado tão massa, tão bacana que você alcançou aí através do seu esforço da Rede Estadual de Ensino. Mas antes da gente entrar no assunto Enense e Zu, eu queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando, dissesse seu nome, a sua idade, a escola que você estudou, a cidade onde você mora também, o curso que você foi aprovada. Conta aí um pouquinho sobre quem é você. Tá, muito obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é Ana Paula Tavares, eu tenho 17 anos. Eu nasci e moro aqui em Campina Grande. Eu estudei no Senadão Bairro Lucena. E fui aprovada na minha primeira opção de curso, que é Pedagogia. Que coisa boa, né? E como é que era a sua escola? Antes da gente falar sobre o Enem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que era a sua escola, assim, levando em consideração o período antes da pandemia. Tipo assim, como é que era a sua relação com os professores? Se a escola era grande, pequena? Se fica mais na zona rural, na zona urbana? Como é que era a sua relação com os programas, protagonismo, se você participava ou não? Como é que era a sua escola, assim, a rotina, digamos assim? A minha escola é pequena, no Senadão Bairro Lucena. Ela fica aqui no Novo Cruzeiro, então ela não é da área rural. E os professores, eles sempre quiseram e mantiveram contatos com os alunos. Então a nossa relação sempre foi muito boa. Ela sempre procurou nos ajudar sempre, nos dar todo o apoio. Muito massa. E você como era como aluna? Você era do tipo mais caladinha na sua? Você era mais conversadora? Quais eram as disciplinas que você mais gostava? Como é que aí você era, assim? Eu sempre fui conversadora. Eu sempre fui aquela aluna boa, mas que eles sempre puxavam no meu pé. Pra parar de conversar. E quais eram as disciplinas que você tenha mais afinidade, assim, a que tenha menos afinidade? Como é que era? Eu sempre tive facilidade pra aprender, tanto na área de humanas, como pra área de exatas. Isso dependia muito do assunto. Às vezes eu pegava mais fácil um cálculo, aí às vezes não. Ia mais de textos. E como é que foi o ano 2020 pra você, Ana Paula? Vamos falar um pouquinho sobre esse ano que foi tão difícil pra todo mundo, né? Você começou a preparação pro Enem normal, aulas presenciais e tal, e veio a pandemia em março, e todo mundo teve que se adaptar, veio o regime especial de ensino. Como é que foi pra você essa mudança? Você sentiu muito e tal? Como é que foi pra ti? Foi muito complicado. Pra todo mundo, né? Foi um momento difícil. Mas como eu tava na preparação, não ter as aulas presenciais dificultou bastante. E quando a gente parou as aulas presenciais, a gente ainda passou um tempo sem aula. Então, a gente passou um tempo sem nenhum apoio, porque a gente esperava que as aulas presenciais voltassem. Mas foi assim, ninguém esperava. Foi difícil. E como é que era a sua rotina de estudos, Ana? Você, como é que era o seu dia, assim? Tipo, quantas horas você estudava? O que é que você fazia de manhã? O que é que você fazia de tarde, à noite? Como é que era a tua rotina, digamos assim? Eu nunca tive uma rotina certa, assim, de fazer isso nesse dia, fazer isso nesse dia. Eu acordo assim, mais ou menos, umas 9, 10 horas. Nunca podia acordar muito cedo nesse período sem aula, quando acabou as aulas. Aí, eu estudava quando eu me sentia bem, que eu via que naquele momento eu podia estudar, porque não adianta eu ficar assim, me forçar a estudar e não adquirir o conhecimento. Então, quando eu via que naquele momento eu estava bem para aprender, eu estudava. Eu via muito o vídeo-aula e muitas lives, atividades também que os professores passaram, que foi muito essencial. E quais foram as suas maiores dificuldades, assim, nesse ano de 2020, para estudar? Com certeza foi não ter as aulas presenciais, porque mesmo com EAD é muito diferente. Não tem o auxílio que a gente realmente precisa dos professores, apesar de ele estar sempre procurando dar o melhor deles, mas foi difícil não ter as aulas presenciais. E como é que você enxerga todas essas ferramentas, assim, que a Rede Estadual disponibilizou para vocês, estudantes, Ana? Porque a gente sabe que foi bem difícil para todo mundo, né, esse período de pandemia, mas o Estado conseguiu colocar o regime especial de ensino, teve a TV Paraíba Educa, teve tudo isso. Tevo Se Liga no Enem também? Você acha que essas ferramentas contribuíram também para o seu sucesso, assim? Com certeza. Mesmo de longe com o EAD, isso foi muito essencial, porque, como você disse, Tevo Se Liga no Enem, muitas lives, muito aulão que teve, que ajudou, que deu o apoio que a gente precisava, que a gente estava meio que perdido. Então, ele sempre estava procurando dar a aula, dar o apoio, para a gente ter uma base. A gente, a gente, muitas pessoas, infelizmente, ainda tem um certo preconceito com a Rede Estadual, com a Rede Pública de Ensino, de maneira geral, que, às vezes, acreditam que não dá o mesmo apoio e tal. Você, de alguma forma, se sente para trás, digamos assim, por estar em uma Rede Pública de Ensino, ou você sente que tem as mesmas oportunidades que qualquer estudante? Assim, eu já estudei em escola particular, e eu posso dizer que, realmente, é muita diferença, sim. Inclusive, eles colocam na nossa cabeça. Algumas pessoas têm muito preconceito mesmo. É tanto que, quando eu fui sair da escola particular, até alguns professores disseram que tente ficar em uma escola particular, porque não vai ser a mesma coisa. Você é uma aluna boa, vai acabar se perdendo. Só que não é. Vai tanto do professor quanto do aluno. se eu quiser mesmo, independente da escola, eu vou me esforçar para conseguir. Então, eu não me sinto assim. Não me sinto abaixo, nenhuma vez, por estudar em uma escola pública. Muito bom. E o que é que... Eu queria saber como é que foi na hora da prova, né? Assim, você teve... Quais foram as partes da prova, as disciplinas que você teve mais facilidade, se você estava nervosa no dia, quais foram as estratégias que você teve, o que é que você fez primeiro, o que é que não fez e tal. Como é que foi o dia da prova, assim, para ti? E quais as disciplinas que você se deu melhor, as que você não se deu tão bem? Como é que foi? Foi a primeira vez que eu fiz. O ano de 2019, eu não fiz. Então, eu estava muito, muito nervosa. Fiquei muito tensa. E na hora... Parecia que não ia chegar nunca a hora dessa prova. Mas quando chegou, aí que eu pude abrir. Eu primeiro li o tema da redação, só que eu não comecei pela redação. Eu fiz as primeiras perguntas. As primeiras. 45, se eu não me engano, né? Aí, quando eu terminei, eu fui fazer a redação. E depois que eu fui terminar a prova toda, e depois fui passar para o gabarito. Na hora da redação, eu fiquei bastante nervosa, porque eu tinha... Eu tinha uma noção de como começar. Eu já sabia tudo, só que eu não estava conseguindo colocar. Então, eu peguei... Aí, eu fiquei assim, pensando, 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 e fui anotando no rascunho, algumas anotações para depois poder encaixar. Eu acho que a redação dessa prova foi a melhor parte. Mas as primeiras eu achei mais fáceis do que as depois da redação. E também teve a conta do ar-condicionado, que não podia estar ligada. E isso... Eu fiquei com muito calor e com máscara. Aí, atrapalhou. Imagina, deve ter sido mais um desafio, né? E o que é que você espera para esse ano de 2021? Ana, o que é que você acredita que vai ser, assim? Qual o seu projeto de vida? O que é que você deseja fazer daqui para frente? Queria que você falasse um pouco sobre o futuro, assim. Eu espero só a melhoria desse ano, que a gente tenha mais coisas boas acontecendo, que a gente aprenda mais. E é isso que eu espero para todo mundo. E o meu projeto de vida, eu quero sempre ter metas. Sempre visando novos objetivos. Nunca ficar parado num lugar só. Mas profissionalmente, assim, o que é que você deseja para o futuro? Como eu já falei, né? Eu vou cursar pedagogia. Porque tem muitas áreas. Tem área hospitalar, tem empresas. Só que eu prefiro a escola, no momento. Eu vou conhecendo as áreas, posso ser que depois eu mudo de ideia. Mas eu ainda estou no âmbito escolar. Tanto como professora, supervisionar também faz parte da área. Então, no momento, eu quero isso. Aí, posso ser que depois venha uma graduação, um mestrado, um doutorado. Com certeza. Para finalizar o nosso papo, Ana, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os alunos que estão nos acompanhando aqui da Rede Estadual do Ensino, que têm sonhos, assim como você, que desejam alcançar todos esses desejos aí. E eu queria que você descesse, uma dica, uma orientação, um conselho para todos eles que querem alcançar esse sucesso que você alcançou. Que nunca desistam. Porque, às vezes, você coloca muita expectativa e acaba se frustrando e desistindo. Então, não. Uma prova ruim, uma nota ruim, não define ninguém. Se é o que você quer, que você continue persistindo para você alcançar. E vem muita dica na internet. A internet ajudou bastante. Quem tem acesso à internet, pode, sim, se virar só com ela. Porque tem muitos canais, muitas dicas, muitos professores que estão no YouTube, websites e tudo. Então, sempre procurar os assuntos. Também tem assuntos que mais caem no Enem, que menos caem, que você precisa saber mais. Muito massa, Ana. Agradeço demais a sua atenção. Foi um prazer conversar com você. Em nome de todo mundo que faz aqui a Secretaria de Educação, a TV Paraíba Educa, deixar aqui os nossos parabéns para você, viu? Obrigada. É isso aí, galera. A gente está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo. Muito obrigado por sua audiência. E eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. E aí